Te olhava bem de longe, nunca investi Que menina é muita areia pro meu caminhão Diamante, musaé, grave, pink, luz em si Uma deusa esculpida, uma perdição Te olhava bem de longe, nunca investi Que menina é muita areia pro meu caminhão Diamante, musaé, grave, pink, luz em si Uma deusa esculpida, uma perdição Hoje ando pelo mundo, esqueci aquela miss Foi platônico o amor que ficou lá na raiz E ela curtiu, me seguiu no Instagram E me amou, cantando no Instagram E assim me ouviu, foi direct um recado E quer me ver, depois de muito tempo Ela curtiu, me seguiu no Instagram E me amou, cantando no Instagram E assim me ouviu, foi direct um recado E quer me ver, depois de muito tempo Foi assim que me notou e voltei a sonhar Estava em outra vida, mil, então parei Fui pego de surpresa, o que tiver que ser, será Se for pra ser feliz, o tempo vai dizer Foi assim que me notou e voltei a sonhar Estava em outra vida, mil, então parei Fui pego de surpresa, o que tiver que ser, será Se for pra ser feliz, o tempo vai dizer Hoje a gente vai sair, vai dar rolê e vai dar lá Recordar o que passou, quem sabe o que vai dar E ela curtiu, me seguiu no Instagram E me amou, cantando no story E assim me ouviu, foi direct um recado E quer me ver, depois de muito tempo Ela curtiu, me seguiu no Instagram E me amou, cantando no story E assim me ouviu, foi direct um recado E quer me ver, depois de muito tempo E aí Então eu vou te ver, depois de muito tempo Obrigado.